Olá, o programa de proteção ao emprego permite a redução temporária da jornada de trabalho com diminuição proporcional do salário pago pelo empregador para empresas em dificuldades financeiras. Para detalhar o chamado PPE, convidamos Márcio Borges. Ele é diretor do Departamento de Emprego do Ministério do Trabalho. Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E como é que vai funcionar esse programa na prática? O trabalhador vai receber menos e também vai trabalhar menos? É isso? Isso. Isso é uma hipótese de preservação do emprego. Empresas em situação conflitante, problema de mercado de trabalho, por conta da atividade econômica, podem, em algum momento, aderir à política do programa de proteção ao emprego. É uma medida que atua diretamente no combate ao desemprego, na medida que esses trabalhadores não serão demitidos, preserva-se o emprego mantido, mantém-se o emprego desses trabalhadores, obviamente com a hipótese de uma redução de jornada de trabalho, mas o principal objeto do programa é o foco de preservar o emprego. Como é que fica o salário desse trabalhador? Pela medida provisória que já está em vigor, ela já tem validade, obviamente que está sendo analisada pelo Congresso Nacional, admite-se que patrão e empregados possam, por meio de um acordo, admitir a redução da jornada de trabalho em até 30%. Nós podemos supor um trabalhador que ganha mil reais, havendo um acordo entre as partes, esse trabalhador que ganha mil reais, tendo a redução de 30%, ele estaria recebendo 700 reais, em tese ele poderia estar recebendo 700 reais. O que o programa vem? Ele vem com um auxílio, na medida em que o programa, ele preserva 50% daquela redução. Se a redução for em torno de 300 reais, o programa de proteção ao emprego, ele preserva 50% dessa redução, e o trabalhador que ganharia 700 reais, ele passaria a ganhar 850. Então, em tese, houve uma redução de 30% da jornada de trabalho, mas preservou-se 85% do salário que ele então recebia. E é aí que o governo federal entra? Exatamente. O programa de proteção ao emprego admite essa hipótese, mediante o acordo coletivo de trabalho específico, em que a redução da jornada de trabalho que ensejaria em redução de salário, o programa preserva 50% dessa redução. Agora, como é que ficam benefícios como palitransporte, auxílio refeição, auxílio alimentação, como é que fica? Todas essas questões estão amparadas. Elas estão preservadas, elas não têm processo de redução. Bom, como é que vocês chegaram a esse programa? Essa iniciativa do governo brasileiro é importante deixar claro que ela também tem apoio dos trabalhadores e também dos empregadores. Há uns três anos atrás, houve uma comissão tripartite, formada por trabalhadores, empregadores e governo, que buscaram ver esse programa em outros países. Citamos aqui a Alemanha, em que houve uma atuação dessa comissão junto a empresas que aderiram a esse programa alemão. Nós temos também indicativo dessa mesma política adotada pelo Canadá. Então, é uma experiência que até então, lá fora, ela tem se mostrado uma solução, um processo de sucesso aí, frente a uma situação atípica de um mercado de trabalho aí com problemas. Agora, quais são as vantagens para o trabalhador, para o empregador e também para o governo federal? O programa de proteção ao emprego, o cerne dele é preservar o trabalhador empregado. Para o trabalhador, o efeito imediato é que ele vai estar trabalhando. Nós rompemos com a hipótese do desemprego, uma situação de mitigação da situação social de um trabalhador desempregado. Em questão, olhando também para o lado da empresa, nós temos vantagem, na medida em que entende-se que as empresas que vão aderir a esse programa são exatamente aquelas empresas que têm a percepção de que há uma situação desfavorável de atividade econômica, ela vai se recuperar mais à frente. Então, nós atuamos, na medida em que as empresas não vão ter custos de dispensas contratuais, não vai perder o seu capital humano, o seu conhecimento, aquela inteligência daqueles trabalhadores, e ela também não vai ter outros custos de buscar encontrar novos trabalhadores quando essa atividade econômica se reaquecer. Olhando também para o lado do governo, e eu digo também, em especial, para o próprio Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é do trabalhador, nós estamos também preservando as arrecadações que são obrigações dos empregados, como a arrecadação da Previdência, as arrecadações trabalhistas, e inclusive a arrecadação para o próprio Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, esse recurso que o governo federal entra nesse programa vem do FAT? Exatamente. Toda a legislação que foi colocada para acionar o Programa de Proteção ao Emprego, ela é decorrente do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Como é que esse complemento vai chegar até o contra-cheque do trabalhador? Vai ser via empresa, ou ele vai ter que sacar essa diferença no banco? Como é que isso vai ser organizado? O processo de adesão ao Programa de Proteção ao Emprego, ele exige que as empresas façam os registros no Ministério do Trabalho de que houve uma negociação coletiva. O que se propõe com o programa é que essas empresas, quando inseridas no Programa de Proteção ao Emprego, elas já estarão automaticamente acordadas com a Caixa Econômica e esses recursos serão passados diretamente na folha de salário dos trabalhadores. Em tese, o trabalhador vai receber o seu salário acrescido do Programa de Proteção ao Emprego. Agora, Márcio, esse programa vale para empresas de que setores? Ou é para qualquer uma que esteja em dificuldade financeira? Qual vai ser o critério? É importante você fazer esse questionamento porque não existe no Programa de Proteção ao Emprego nenhuma restrição a setor específico de atividade econômica com a qual a empresa esteja vinculada. Não existe a obrigação de porte ou tamanho da empresa e nem quantidade de trabalhadores. toda e qualquer empresa que esteja aderente ao programa, ela poderá se qualificar para inserção. Bom, feita a adesão por parte da empresa, o que acontece? Feita a adesão, haverá uma secretaria executiva, o próprio regulamento diz que há uma secretaria executiva que vai analisar a documentação entregue por essa empresa e, a partir de então, se validado a documentação, essas empresas serão acionadas pelo Ministério do Trabalho, dizendo que elas estão aderentes ao programa, momento em que elas deverão buscar o nosso agente pagador à Caixa para que haja relacionamento. Inclusive, nos próprios documentos iniciais, quando a empresa solicita sua adesão ao programa, ela indica qual a unidade da Caixa Econômica Federal que ela vai ter um relacionamento. Bom, de alguma forma existe algum risco de haver contratações com jornada reduzida, com salário reduzido? Ou seja, essa prática pode fazer parte, enfim, do mercado? Existe esse risco? Eu diria que não. No cerne do programa de proteção ao emprego, nós temos como principal filtro desse processo a negociação coletiva e ela é específica. Nós sabemos que várias regras comuns no mundo sindical que já existam acordos coletivos de trabalho entre patrões e empregados. No caso do PPE, deve ser necessário um acordo de trabalho específico para adesão ao PPE, em que o chão de fábrica, vamos assim dizer, o chão de fábrica, todos os trabalhadores que estão atingidos pelo programa, eles têm de deliberar acordando que a empresa pode sim aderir ao projeto e sim ao programa. Então, esse acordo coletivo específico é uma garantia a mais para o trabalhador? É uma garantia de que não haverá decisão unilateral. Se não for confirmado que esse acordo foi específico, foi celebrado entre o chão de fábrica e os seus patrões para adesão ao programa, a empresa não poderá estar aderente à política. Uma vez feita a adesão, por quanto tempo a empresa pode ficar no programa? A regra que foi estabelecida admite uma duração de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período. É importante deixar claro que as empresas que forem aderir ao programa de proteção e emprego têm até o final de 2015, mas a execução do programa poderá durar durante todo o ano de 2016. Agora, quem é que vai monitorar, fiscalizar o cumprimento desse acordo, desse programa? Em primeiro lugar, eu diria que o próprio trabalhador. Vai ser um aliado, né? Através do seu sindicato, dos seus representantes sindicais. Até porque uma das obrigações do acordo coletivo trabalho é que haja identificação específica de uma comissão de trabalhadores que estará acompanhando mensalmente a execução desse programa. Também, todas as informações que as empresas estiverem transacionando com o Ministério do Trabalho, elas serão convalidadas nos sistemas próprios do Ministério, em especial nos sistemas da Caixa, também de FGTS, e essas informações servirão de insumos inclusivos para a fiscalização do trabalho. Como é que está a procura por esse programa? Olha, nós já temos vários sindicatos, entidades representantes de trabalhadores e dos patrões, mandando encaminhamentos, questionamentos para o Ministério. Nós já tivemos encaminhamentos de indústrias farmacoquímicas, a indústria metalúrgica, a indústria têxtil também. Também já houve encaminhamentos pedindo maiores informações. Tivemos, inclusive, representações com segmentos específicos, buscando maiores informações para adesão ao programa. Tá certo. Então, agradeço muito suas explicações e sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Até porque agradeço. Obrigado. Bem, outras informações em www.mte.gov.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube, www.youtube.com.br Obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.